aqui os meus fones agora vamos lá a jogatilha tá cheia tá cheia ok estou aqui e o hospital é ali atravessar o parque não vai ser fácil vamos perder aqui no meio do mate chal sayes bir e aí Hum? Ah, com o caralho! Merda! Mas que porra! Hum? 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 Muito bem. Hum? Hum! Hum! Ah! O que é que está um outro cara? Como estava a ver? Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não Vamos lá. 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 Nómada! Apanhem a loba! Que loba, caralho! Anda! Nossa, sua vaca do caralho! Isto não me dava ácido WTF, eu não tenho agora vida Não, por favor 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 Não, Nómada Não, Nómada Vá disparado, olhos abertos. Encontrou-vos voltados. Vá, vá, vá. Pô! Ah! D allra! Ah! Gostou! Hã, cara. Tchoc! Vamos lá. Onde é que ela foi? Ela está escondida a alguns por aqui. Onde é que ela foi? 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 O que é isso? Vamos para aqui não é? Um pouco mais que viste E aqui haver destes malucos Vamos pender a noite Vamos pender novamente 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 Obrigado. Ok, e agora? 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 E agora?